Vão pra frente pra gente se enganhar pela minha Água, sol e suor na mesa dos meus Acorda antes do dia clarear meu mundo E vão encontrar no dia a entrega de Deus A sorte de Deus O acorde de Deus Acorde pra ver Desengana o dia Que se você parar pra ver a vida é bem maior que eu Eu vou me guiar pra tarde voltar Não reclamando a gente se entregar pelo dia Que entrega é melhor que a falta do pão É levando que aprende a suportar meu menino Enquanto levar confia na entrega de Deus Na sorte de Deus No acorde de Deus Acorde pra ser Desencontra a morte Que eu já tamparei pra imaginar Outra manhã Melhor Estou num dia Eu vou te ver Com um diploma nas mãos E comenta Sob a mesa Estou num dia Estou num dia Legenda Adriana Zanotto